Até dispenso do triste passado Por isso hoje canto com alegria Porque sei que muito em breve um dia Jesus vai voltar e você vai daqui Por isso hoje louvo a Jesus Contando pra o mundo que ele me fez E que o alto amigo tenha sem demora Pra esse Jesus agora é o meu peito Deixa a alegria estampar seu rosto Onde há tristeza pra longe de ti Por isso hoje canto com alegria Porque sei que muito em breve um dia Jesus vai voltar e você vai daqui Ao fim dar a vida ao labor dessa terra Servindo a Cristo o amor verdadeiro Irás ocupar aquela cadeira Que está na mesa, voltas do cordeiro Esperando um dia para a grande ceia Que o Senhor Jesus a nós vai servir Por isso hoje canto com alegria Porque sei que muito em breve um dia Se o Senhor vai voltar e você vai daqui No, 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 no